Olá, meu nome é Cláudio Tonluís, eu estou aqui com o desafio de convencer você, vendedor, profissional de vendas, sobre a importância do CRM. Essa sigla, que em inglês significa, numa tradução bem simples para você entender, gestão do relacionamento com o cliente. Ou seja, uma ferramenta que ajuda você, profissional de vendas, a ganhar tempo e qualidade de vida fazendo uma gestão inteligente das pessoas às quais você se relaciona diariamente, os clientes que você se relaciona. É tirar da tua cabeça, aquele peso nas tuas costas, aquelas informações guardadas em planilhas ou em agendas e colocá-las todas dentro de um sistema inteligente, um sistema que se tornaria uma espécie de assistente pessoal do vendedor. O principal benefício do CRM para a empresa é medir o desempenho da execução da estratégia. Não é fiscalizar o trabalho do vendedor, é dar possibilidade de avaliar estratégias e resultados da empresa e quem ganha vai ser sempre você, o vendedor. O CRM não é uma ferramenta para atrapalhar a tua vida. O CRM é uma ferramenta para aumentar a tua potencialidade. Só existem três formas para aumentar as vendas na sua empresa. A primeira é vender para quem nunca comprou. É o que chamamos de prospect ou prospecto. A segunda é vender para aqueles clientes que uma vez compraram, mas pararam de comprar, não compraram mais. São chamados clientes inativos. E a terceira é vender para aqueles clientes que estão comprando, que compraram e continuam comprando. Aqueles clientes que conseguem comprar com uma determinada recorrência na sua empresa. Por isso, o vendedor deve dedicar tempo e esforço em clientes dessas três categorias. E a melhor forma de fazer esta gestão é através de um CRM. Portanto, não use o CRM apenas como um sisteminha de cadastro. Muito mais do que isso, o CRM serve para controlar as etapas do seu funil de vendas. Desde a prospecção, a geração de interesse, a negociação e finalmente a compra. Controles esses que geram mais negócios e mais comissões, mais resultados para você. Com o CRM você vai conseguir acompanhar as métricas de vendas acertadamente. A evolução dos prospects no funil de vendas. As suas taxas de conversão. Você poderá avaliar o processo e o ajuste das estratégias e das suas ações de vendas. É preciso deixar claro que vender é o resultado de um processo e deve ter execução consistente, gerando produtividade e, consequentemente, o aumento dos seus resultados. Por isso, meu amigo vendedor, olha só, se a tua empresa tem um CRM, agradeça, vá correndo lá agora e agradeça ao dono da empresa, ao seu gerente, porque você tem uma Ferrari nas mãos, porque você vai andar de bicicleta, se você pode andar de Ferrari, um sistema que vai te dar muitas informações, um sistema poderoso. Se a tua empresa não tem CRM, corra agora e fale com o teu gerente, com o proprietário da empresa para adquirir uma ferramenta. Existem ferramentas maravilhosas, baratíssimas, com custo muito baixo, que vai elevar o teu potencial. Você quer vender mais? Se você quer ser mais produtivo, use essa ferramenta. Hoje você pode tê-la na palma da sua mão. É um assistente de venda. Você gostaria de ter um assistente trabalhando para você? Um secretário, uma secretária trabalhando para você? O CRM vai fazer esse papel. Basta apenas você alimentá-lo. E o resto, você vai ver, essas ferramentas fazem coisas incríveis. Você pode automatizar muitos processos que você faz manualmente. O sistema vai trabalhar para você. Ele é incrível. Não perca tempo. Viva na prática tudo aquilo que o CRM pode dar para você. Um forte abraço. A gente se vê aí no próximo vídeo. E aí